Eu sou a Bianca e sempre venho tentar te ajudar a fazer a melhor compra. Hoje eu trouxe o Galaxy M34, que foi lançado faz pouquíssimo tempo, versus o iPhone 8 Plus. Dá super pra gente comparar esses dois, por mais que eles sejam bem diferentes, até porque eles estão mais ou menos na mesma faixa de preços. O iPhone 8 Plus você encontra usado aí, mais ou menos por R$ 1.500, R$ 1.600. É um celular bem bonito, confesso que é um dos mais bonitos, que é o modelo dos iPhones, na minha opinião. Nós temos aqui uma traseira de vidro, duas câmeras traseiras que fazem o maior sucesso, uma tela bem bonita, apesar das suas bordas. E aqui na lateral é o nosso botãozinho Power, a gavetinha pra colocar os chips. Em cima não temos nada, aqui do lado é o de volume. Então é um celularzinho bem completo, na parte de baixo a entradinha pra carregar. E nós temos o botão pra desbloquear. É um celular que você encontra aí mais acessível e as pessoas pesquisam por ser um celular bonito, premium, e por ter ótimas câmeras. Porém, a Samsung fez um trabalho muito sensacional com o M34, que é uma versão um pouco mais barata do A34, e obviamente um pouco mais inferior também. Ele tem um design mais simples, uma traseira espelhada, porém parece que o material da traseira é o mesmo das suas bordas, então não tem aquela divisão, sabe? Ele é bem simples mesmo na questão de design. Aqui na lateral nós temos o botãozinho Power, que já é a nossa impressão de digital. Então é muito premium, porque você... Muito premium não, muito rápido, porque você clica no botão Power e já desbloqueia. Aqui é o de volume, não temos nada aqui em cima, aqui é a gavetinha pra colocar o chip. Embaixo, entrada pra fone de ouvido, microfone, entrada pra carregar e saída de som. Então ele tá bem equipadinho também, tá super completinho, e a gente já tem a primeira diferença, que é a questão da tecnologia de tela, porque o iPhone 8 Plus é um celular antigo e tem uma tela bem simples também. É uma tela LCD IPS Full HD de 5.5 polegadas. O nosso Samsung já com uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6.5 polegadas. Então o Samsung tem uma tela maior, uma tela com gráficos melhores, uma telinha Full HD Plus, e também uma tela com uma tecnologia muito superior. Isso porque a tela LCD IPS é mais simples. Dentro dessa tela aqui do iPhone 8 Plus, eu tenho apenas uma única luz, que emitem todas as cores, todas as coisas ao mesmo tempo. Agora a tela Super AMOLED já é outra história. Dentro dessa tela aqui, eu tenho várias luzinhas. E essas luzinhas funcionam individualmente. Então eu consigo ter metade da minha tela acesa e metade da minha tela apagada, porque são várias luzinhas. E as que estão apagadas são as partes na cor preta. Então aonde da sua tela Super AMOLED estiver na cor preta, vai estar apagado. Você vai ter uma durabilidade de bateria maior do que no iPhone, que isso é importante, e principalmente a qualidade da imagem também, que vai ser superior. E não é só isso. Essa tela aqui é uma das mais rápidas também, com uma taxa de atualização de 120 Hz. Uma tela com uma resposta de toque surreal, que faz toda a diferença. Na hora de mexer no dia a dia, você vai ter uma fluidez incrível, um celular mais rápido, e principalmente na hora de jogar. Hoje em dia, você paga nele mais ou menos uns R$1.600, mesma faixa de preço do iPhone 8 Plus. Na verdade, até R$1.500 você consegue encontrar. Agora vamos jogar um pouquinho de Coffee Duty, e você já vai entender como é que funciona o custo-benefício, como é que a gente analisa. Aqui no celular de R$1.500, eu consigo jogar com a qualidade gráfica a muito alta, a taxa de quadros não é muito alta, ou também na máxima. Então são qualidades bem legais. Para um celular nessa faixa de preço, está incrível. O iPhone 8 Plus, por ele ser usado, ele é mais barato, né? Mas a potência do processador dele é um pouco maior do que a do Samsung, obviamente. Porque ele é um celular acima de R$2.000, hoje em dia que é vendido por R$1.600, mais ou menos, por causa mesmo de ser um celular usado. O processador que a gente tem aqui é o A11 Bionic com 3 de RAM, e esse que eu tenho é com 64 de armazenamento interno. É um processador bom, mas eu, assim, eu não recomendo muito o iPhone 8 Plus para jogar. Primeiro que a bateria dele é muito pequena. É uma bateria de 2.675 mAh, é um celular usado, então a bateria já vai vir mais gasta. Então você não vai poder jogar por muito tempo. Outro ponto é a questão da tela. É uma tela bem fraquinha, é uma tela bem lenta, então a resposta de toque vai ser bem a desejar. Você vai ficar até talvez um pouco nervoso, dependendo do jogo. A não ser que seja aqueles joguinhos de distração, sabe que você tem que, né, não é um jogo que você precisa de uma precisão na hora de você clicar, assim como esses jogos de tiro, né. Então a tela dele é lenta, a bateria dele é pequena, então eu não indico ele para jogar. Não que o processador dele não seja potente. Agora, o Samsung vem com um processador incrível. Ele vem simplesmente com o Exxon 1280, ou 1280. E assim, é um processador fantástico, com uma potência surreal, que vai rodar qualquer tipo de jogo com a maior fluidez possível. Você não está ligado à qualidade que a gente vai conseguir jogar aqui. Tanto a qualidade, né, da sua tela, que é sensacional, uma tela rápida, uma tela com qualidade de imagem. A gente tem aqui uma das maiores baterias, suficiente para durar dois dias, de 6.000 mAh. Isso, ele pode não conseguir jogar com as mesmas qualidades gráficas que nós jogaríamos no iPhone 8 Plus. só que ele faz valer a pena pela sua tela, pela sua bateria e tudo mais. Então, ele sim, eu investiria para jogar. Porque eu não me ligo de jogar com as qualidades um pouquinho mais baixas, até porque são qualidades boas já. E poder ter uma qualidade na hora que eu estou jogando, tanto de bateria, quanto de fluidez, que é o mais importante. Vou deixar os links na descrição, caso você já esteja interessado por um desses. E o motivo real da galera pesquisar sobre o iPhone 8 Plus é pelas suas câmeras. Apesar de ele ter apenas duas, essas câmeras aqui fazem o maior sucesso ainda, porque a padrão é de 12 megapixels e no Samsung a padrão é de 50. Nós temos lente grande-angular de 8 no Samsung, não temos grande-angular no iPhone, mas temos uma lente telephoto mais retrato de 12 e no Samsung mais uma lente modo retrato de 2. A câmera de selfie do nosso iPhone é de 7.2 megapixels e do nosso Samsung é de 13 megapixels. Então, na questão de fotos e vídeos, o iPhone, a maioria das pessoas podem escolher o iPhone, mas ele pode ser superior. Mas o nosso Samsung está praticamente a mesma coisa, principalmente com a câmera traseira no modo retrato. A gente consegue fotos tão boas quanto no iPhone. Olha essa foto que eu tirei no modo retrato com a minha câmera traseira aqui no meu M34. Qualidades altas, com certeza não parece que eu paguei nele R$1.500. Com certeza é uma câmera que vale a pena. E outra coisa, é complicado você comprar um celular usado se você for querer mesmo. Fala assim, Bianca, eu quero comprar o iPhone 2 Plus, estou apaixonada por esse celular, eu quero ele. Então tá, tudo bem, você pode comprar, mas eu te indico sempre comprar de um aplicativo, por exemplo, Mercado Livre ou Amazon, sites que podem devolver o seu dinheiro se esse celular dá qualquer tipo de problema. do que sair pesquisando e comprando aí por mercados e pessoas que não têm uma garantia. Vou deixar o link do Mercado Livre para você poder comprar o seu com segurança. Caso dê qualquer tipo de problema, você consiga receber o seu dinheiro de volta. Agora, esse Samsung é um smartphone novo, é o caso à parte. Aqui nós temos uma tela, uma das melhores, uma das mais rápidas, um processador suficiente para rodar qualquer tipo de jogo e câmeras boas, a maior bateria do momento. Então, é um smartphone bem completo que por R$1.500 faz todo sentido você investir nele. Vou deixar os links e deixe nos comentários qual dos dois que você mais gostou.